Eu não sei ver sem esse amor Eu não tô sozinho, sem saber onde Só é seu nome, mas ela não me ouvir Não vou assim de mim Só vou lutar, sem saber E a minha visão é encontrar o meu amor Então eu comecei, pensar um pouco mais Então vamos ver um sonho a mais Eu só quero você, eu vou querer um sonho a mais Seu Senhor O Senhor Eu não sei o Senhor Seu Senhor Eu não sei o Senhor Se a realidade Já sei a dor e já é o amor de mim Não pode ser Não pode ser Se a morte até mim É só o meu amor É 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 o meu amor Tchau, tchau.